O Jarba, na ocasião, ele me falou que esse carro estava vindo, essa carreta de ressonância, tomografia, estava vindo para o Bom Jesus, mas eu acredito que esse carro, Natinho, está vindo de ré. Porque até hoje, o secretário já saiu da Secretaria de Saúde, até hoje esse carro não chegou em Bom Jesus, então eu acredito que a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta marcha desse carro travou, né? Grimpou, que a gente fala na área mecânica, e só passa ré. Então esse carro está com grande dificuldade, ele está vindo de ré, mas um dia ele vai chegar em Bom Jesus, Natinho. E Natinho, aproveitando a oportunidade de falar ainda na saúde, e dizer sobre a gestante, ela foi transferida nesse último dia 11 para o Rio de Janeiro, lá no hospital, lá no Flamengo, mas, Natinho, não foi esse vereador, não foi secretário de saúde, não foi prefeito, não foi vereador, não foi juiz que conseguiu a vaga, não. Foi uma prima da paciente que conseguiu a vaga para ela lá no Rio de Janeiro. Então eu quero parabenizar e agradecer essa prima dela, que desenvolveu um grande trabalho junto com a doutora lá do Rio de Janeiro. E por que, Natinho, eu estou falando isso? Porque quando surgiu a vaga da gestante, esse vereador se encontrava de plantão em Presidente Kennedy. Ele ficou sabendo que tinha mais ou menos oito autoridades presentes na porta do hospital. Tipo assim, o filho nasceu bonitinho, então eu sou o pai. Mas mentira de quem falou que eu consegui a vaga, fulano conseguiu a vaga. O mérito foi da prima da própria gestante, ou seja, o mérito foi da própria família da gestante que conseguiu a vaga. Mas lá, Natinho, se encontrava várias autoridades de Bom Jesus, que se diz autoridade, não vereadores, vice-prefeito, secretário de saúde, enfermeiros. Estava tudo presente lá, dizendo que eu consegui a vaga. Eu falo assim, eles conseguiram a vaga. Mas mentira, Natinho, quem conseguiu a vaga foi a própria família da paciente. Isso, inclusive, ocorre aí quando não tem uma pessoa ligada, que é uma pessoa desconhecida, no caso, como fica na situação dessa, né, Marcelo? Então tem que ser feito realmente pelo um todo para lutar que nós possamos ter uma saúde melhor. A gente sabe da situação do país, mas a nossa região precisa de um cuidado maior, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual e federal também, para que a gente possa dar um atendimento adequado a cada pessoa, né? Pois é, Natinho, é só... Dependentemente da classe social dele, né? Sem dúvida, Natinho.